Boa tarde pra você, SBT, e você está no ar ao vivo, direto de São José do Rio Preto. E hoje é sexta-feira, por isso que eu tô aqui toda feliz, com força na peruca. E é disso que a gente vai falar, sobre peruca, sobre alongamento. Porque, olha, gente, de tempos em tempos, as musas que a gente vê aí nas revistas, né? Elas surgem com um visual todo ousado, diferentonas, né? Mas o que muita gente não sabe é que esses cabelões maravilhosos que a gente vê podem ser uma peruca ou até mesmo um alongamento. E você aí de casa, já pensou em mudar o seu visual? Às vezes tem uma festa bacana, você quer ficar diferente? Por que não usar uma peruca ou um alongamento? Gente, às vezes é fácil, fácil, viu? E você vai ficar sabendo hoje. E pode ser de fio natural e pode ser de fio sintético também, viu? E a gente vai te dar várias dicas e te contar quais são as famosas que estão usando peruca e também alongamento. Mas antes, já estou com a nossa querida aqui, que é a Cida Caran, que vai conversar daqui a pouquinho com a gente, né? Cida, tudo bem com você, meu amor? Tudo ótimo. Muitas novidades essa semana? Sempre tem, né? Oba! Já vou aí, então, para a gente bater um papo. Tem Michel Temer hoje aqui. Então, né? Você viu só? Estamos bem famosos hoje, né? Antes, eu quero te dar uma boa notícia, como sempre. O nosso Saúde Cap, que está aqui, é sucesso, hein? Fim de semana está chegando, o sorteio está chegando também. Você já comprou o seu certificado de contribuição? Está na hora de comprar. Olha, você de São José do Rio Preto e toda a região, ele está cada vez melhor, então não pode perder. Nessa semana, traz para vocês R$ 6 mil no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo prêmio, outro Fiat Mobi no terceiro prêmio, e no quarto e grande prêmio, um Jeep Compas Sport. E ainda mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de R$ 1 mil cada. E para concorrer, você já sabe, é fácil. Basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa R$ 10,00. E ainda você ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Legal, não é? Então, presta atenção, porque o sorteio, como eu te falei, acontece domingo agora, dia 26. É ao vivo o sorteio, aqui no SBT, às 10 horas da manhã. Então, não perca mais tempo, volte para casa muito mais sortudo. Você pode comprar ainda hoje o seu certificado de contribuição, que custa só R$ 10,00. E aí, boa sorte para você com Saúde e Cap. Aproveite, ok? E concorra a tudo isso que eu te falei. Vamos bater papo? Você viu quanta peruca hoje aqui no estúdio, Cida? Eu vi. Você não vai colocar uma? Eu vou, gente. Eu vou. Agora eu não posso nem colocar. Você vai ver a mira loira. Já imaginou? É, Cida. Vai dando risada, que você vai ver como eu vou ficar linda, maravilhosa, loiríssima. E eu acho que eu vou virar loira. E ó, já pensou uma dessa aqui, Cida? Bem que você puder pôr essa, né? Para a gente ver, né? É a peruca da Tati. Você sabia que a Tati usa peruca, gente? Mentira, não usa, não. Tudo bom, Cida? Tudo ótimo. E você passou bem a semana? Graças a Deus. A semana voa, né? Quando eu vejo você aqui de sexta-feira, é que eu vejo como a semana passou rápido. Mas ô, Mira, as festas não param, né? Então, hoje, o Michel Temer, daqui a pouquinho, ele, depois de entregar as casas, ele vai almoçar lá na estança da Yolanda Bassetti. Você já conheceu a Yolanda aqui em Rio Preto? Show, né? Ela, de vez em quando, recebia, em épocas passadas, ela recebia Paulo Maluf. Paulo Maluf tinha presença constante todas as vezes que vinha em Rio Preto e ia almoçar lá. Ia lá. Porque lá tem uma culinária árabe muito boa, que a turma dela prepara sempre, né? Então, hoje foi a vez do Michel Temer. Vai ter carneiro assado. É mesmo? Aquele carneiro cheio, conhece? Aham, todo o chadão. Ai, que delícia. Baba Ranuche, quibe cru, quibe assado. É, de tudo um pouco. Como é que você sabe do cardápio do Michel Temer? Eu sei porque a gente fica por dentro, né? Eu não posso ficar fora. Eu gostaria de estar lá, mas essa vez não vai dar. Ele, se quiser, que venha me ver. É isso mesmo. Tá? É, ele não te convidou dessa vez, mas deixa, né? É, mas tudo bem. Tá bom, a gente perdoa o Temer, né? Fica pra lá. Pois é, mas vamos aí aos eventos, né, Mira? Então, o DJ Claudinho Guaraebi, ele vai promover no dia 8 de abril um evento que chama Disco Night. Esse evento, ele traz como o repertório, os anos 60, 70, 90, vai ser lá no Automóvel Clube. E a Academia de Letras do Brasil vai promover hoje, aqui no Bartelier, um sarau poético. Que legal. Nós teremos declamações de poesias, né? E o poeta Rio Pretense, que é um médico-psiquiatra, Anjo Soares Neto, vai estar lá. Porque ele já tem alguns livros editados, então, ele declama também, sabe? Que romântico. É, fica uma coisa chique diferente. Boa. E hoje teremos também o stand-up com o Carioca, né? Que é o humorista Márvio Lúcio. Ele com seu show Pancadão Sem Dente. Eu acho tão estranho esse nome. É, no mínimo, engraçado. E o espetáculo vai ser lá no Teatro Paulo Moura. Ok, todos os convidados. E a artista plástica Norma Vilar, ela está promovendo uma exposição. Essa exposição com as suas obras. É a lenda do Pássaro Azul. É lá no Rio Preto, né? Exatamente. Norma, um beijo pra você, querida. Então, esse evento termina no dia 31, que é agora, semana que vem. E é lá na galeria dela mesmo, que leva o nome dela. Claro, que é um espetáculo, né? É, ela é uma artista plástica muito talentosa, né? Tudo que é dela, pelo menos tudo que eu já vi, eu gosto muito. E o Instituto dos Céus Trabalhadores promove, no dia 9 de abril, a segunda Queima do Alho. E, entre as atrações, nós teremos Jorge, Gustavo e Rafa, e Júnior e Cristiano. Quer dizer, com o sertanejo e com tudo, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais da história de Rio Preto, está também lá acontecendo no Rio Preto Shopping a exposição do Edson Maff. O Edson Maff, não foi da sua época, era um grande amigo que eu tinha aqui em Rio Preto, e um fotógrafo, assim, premiadíssimo, muito querido de todos nós. Então, são vários lances que mostram a cidade de São José do Rio Preto. Gostoso, né? Essa semana de aniversário, né? Exatamente. E vai até o finalzinho. Semana que vem já termina, tá? Então, ainda dá tempo. Show. E a segunda edição do Rap da Área acontece hoje também, às 19h30, lá no Empório Luna. O Empório Luna, ele fica nos arredores dos nossos condomínios. Condomínio Dama, lá do seu condomínio. De frente para a Represa. Isso, de frente para a Represa. Aliás, o lugar maravilhoso da cidade. E, como palestrante, nós teremos uma convidada que se chama Soraya Ascari. Ela é diretora do RPI, que é Comunicação de São Paulo. Então, é a Marcela Castellini, que está à frente também desse evento. Eu não vou poder ir. Ela acabou de mandar um WhatsApp aqui também. É. E o espetáculo Amadores da Companhia Iato será encenado no dia 28 e 29 de abril, às 19h30, no Teatro SESI. Legal. E Mário Lu, que se apresenta no Teatro Paulo Moura, no dia 2 de abril, com o seu show, Estamos Junto. Olha, os humoristas estão tudo aterrissando aqui. Bastante. Mas o Lu que é excelente, não é? É. Bárbaro. E aterrissa hoje em Rio Preto também o Bloco Pirraça. Esse também faz sucesso. Esse Bloco Pirraça, com Jorge e Matheus, com aquela turma toda que é o Matheus e Cauã, e Jonas Esticado. Esse Jonas Esticado que eu não conheço. Não, também não. Acho que ressurgiu agora. Também, pode ser. Nem é surgiu, ressurgiu. E o Pagode do Papai vai acontecer no dia 13 de abril, no Palestra Esporte Clube. Estarão lá a Sambalada, Sambrazer e Pichote. E o Palestra é um clube já antigo da cidade, mas que está com um problema sério de muita dívida. Então, poucos eventos estão acontecendo por lá. É uma pena, não é? E acontece hoje, no Vila Manteia, o Top Gold. E eu estou sabendo que o SBT vai ser homenageado mais uma vez, através do Barreto, do Luiz Barreto. E você vai estar lá, não é? Sim, estaremos lá hoje, agradecer também a Marina por mais um convite, mais um ano. Obrigada Marina, a noite a gente se vê. E a Vida e Negócio, que é a revista que ela comanda, vai estar trazendo também o show do Macifranco. O show do Macifranco é bárbaro. Eu não canso de ver, porque ele tem aquele lado... E ele tem uma energia, né? Não. Nossa, ele não para no palco. Ele é um show, ele é um show. E o Quarteto de Cordas também promove amanhã no Parque da Represa, Lago 2, o evento Hora do Planeta. Então, show também, vai ter um show zaço também, dia 28 de abril, com o Seu Jorge. Olha! É, Seu Jorge vai aterrissar aqui em Rio Preto, no Centro Regional de Eventos. Eu adoro ele. É, então vai ser o máximo. Agora vamos mostrar as fotos? Vamos lá, foto, 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 foto. Isso aí foi um casamento lindo. Ai, que boa, linda! É uma médica veterinária, Tatiana Maser, junto com o seu noivo, Alex Pereira. Foi um evento chiquérrimo que movimentou a alta sociedade de São José do Rio Preto. Que casal, hein, Sida? Foi lá no buffet Félix Petróleo. Lindos, não? Lindos. Lindos e queridos. Aí está a Sandra Bergo. A Sandra Bergo é uma designer de interior, junto com a sua filha, a arquiteta, Roberta. É, promoveu, elas promoveram um evento muito bacana com a revista Interarque, junto com a Daniela Raduã, que é a dona do buffet. Foi um coquetel super chique, está aí também. Esse trio aí, que é o trio que a esposa do Zé Roberto, lá da DLM. Olha. Da agência. Cristina, sua filha, sua nora. Super legal esse trio aí. Lindas. Adoro elas. Ou mais. Aí está o Frederico Teber, que é a Indê, são colunistas sociais aqui de São José do Rio Preto. Super queridos. Eles promoveram também, com a Gazeta de São José do Rio Preto, que é o jornal deles, o evento que homenagearam várias mulheres. Esse evento foi super bacana também. Está aí a Rosane Malta, ex-color, que também estava presente, lançou seu livro, O que eu vi, O que eu vivi. Você já viu o livro dela? Não, não vi. Não cheguei a ver. Olha, vale a pena. Eu comprei antes dela chegar aqui. Bacana. Comi um pouco. Aí estão os pais da médica veterinária, que é a Thais, e o Oswaldo Masri, um dos médicos mais tradicionais otorrinos aqui da nossa região. Olha só. Ele tem a sua clínica ali em São José do Rio Preto. E também o pessoal lá do Lid, Rio Preto, que foi o Júlio César com a sua esposa Fabrícia, que promoveram, foram patrocinadores junto com o cantor Daniel. Foi lá no Quinta do Golf Club. Está aí o Paulo Emílio com a esposa, a Lívia, também, que estavam presentes no evento do Lid. Muito legal foi o evento. Muito bom. E aí nós aqui de volta. É, lindas, maravilhosas e magras. Então, foi um prazer muito grande. Obrigada, Cina. Eu estar aqui novamente. Para mim, é, sabe, tipo, não é obrigação. É um prazer muito grande. Eu largo de tudo para estar aqui. E domingo, então, eu já estou no teu programa? Vamos convidar todo mundo? No programa, na TV Rio Preto, que é o canal da NET, às 6 horas da tarde, 18 horas, eu vou estar lá, a Mira vai contar um pouco da sua história. Isso aí. Então, deu tempo, porque meia hora foi muito pouco. Mas, quem sabe, um dia você volta, a gente pega mais umas duas horas. Isso aí, eu consegui contar só os meus primeiros cinco anos de vida. Então, e durante toda semana, e na outra semana, vão ser duas semanas que você vai estar lá comigo. Ih, então, domingo, na NET, 18 horas, me abri mais que uma mala velha. Se você quiser saber, é só assistir o programa da Cida Caralho, de cara com caralho. Muita gente não sabe, não conhece quem é a Mira Felizola. Isso aí. E eu estou conhecendo aos poucos, agora, essa semana passada. Você sabe que eu sou tímida, né, Cida? Muito tímida, muito recatada mesmo, eu fico até assombrada. Te adoro, Cida. Até sexta-feira que vem, amor. Obrigada. E, ó, não saia daí que no próximo bloco eu vou voltar transformada de peruca. Hum, meu Deus do céu, não vai dar risada, tá? É, se você rir, eu vou ficar sabendo. Já volto. Tcharam! Não é a irmã da Mira, é a Mira mesmo. E aí, que tal o meu novo visual? Você nunca viu alguém se transformar tão rapidamente? Agora, meio-dia e 17, meio-dia e 15, eu estava morena. Meio-dia e 18, que virou agora, eu estou loira. Olha só o que uma peruquinha não faz numa mulher, gente. E aí, gostou do meu visual? Manda um WhatsApp pra gente aqui, ó. E já vai conversando comigo, porque o programa está no ar e eu fiz uma transformação assim, ao vivo, lindíssima, maravilhosa, como uma musa que você vê na revista. É, pois é, gente. Essa daqui é uma peruca sintética. Pois é, e por que não? Porque a gente não pode brincar com o nosso visual a hora que a gente quiser. É isso aí, força na peruca a hora que a gente quiser. Pode ser enrolado, cacheado, loiro, moreno, vermelho. A gente brinca e a gente pode sim ser quem a gente quer. Ó, eu adorei. Deixa eu olhar no monitor ali. Ó, curti, hein? É, ó, viso novo. Acho que eu vou gostar, hein, dessa ideia da peruquinha. É. Bom, antes da gente conversar como usar uma peruca, por que a gente pode usar, como a gente pode fazer uma transformação, porque também tem que acertar, né, gente? Eu quero falar com você que a quaresma chegou. É, e com ela, o bom costume de trocar a carne vermelha pelos pescados. E bom mesmo, né, gente? Sem falar que esse hábito é muito saudável. E é pensando nisso que a gente vai falar do que tem de melhor em pescados pra São José do Rio Preto e toda a região. Eu tô falando de Rio Preto Pescados. Conheça junto com a Tati agora o que há de melhor. Olá, Mira. Olá pra você que está acompanhando o SBT e você sabe onde eu estou? No supermercado. E fazendo o quê? Você me pergunta. Estou aqui com o Renato, que é diretor da Rio Preto Pescados. E ele vai falar sobre esse produto maravilhoso, que tem qualidade e é muito saudável pra você colocar aí na sua mesa, principalmente no período da quaresma, onde as pessoas querem comer mais peixes. Não é verdade? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É com muito carinho e dedicação que preparamos melhores ofertas pra vocês nessa quaresma. E com certeza sempre priorizando qualidade, que ao longo dos nossos 32 anos foi se aprimorando. Gente, são 32 anos no mercado. Marca isso. 32 anos não é pra qualquer um. E onde a gente encontra os produtos da Rio Preto Pescados, aqui pros nossos telespectadores saberem? Em todos os melhores supermercados de São José do Rio Preto e região. Pensou em pescado, sabor, pensou em qualidade, preço justo, pensou Rio Preto Pescados. Muito bem, adorei. Obrigada, viu, Renato? E pra você, tá vendo só? Rio Preto Pescados, mais saúde na sua mesa. Beijo, Mira. Você viu só, gente? Que delícia. Só de falar em peixe, a gente já lembra de um peixinho assado, grelhadinho, gostoso. Chega da água na boca, não é? Mas ele tem que ter muita qualidade pra ir pra sua mesa. Então faz o seguinte, na hora que você estiver no supermercado, você vai procurar a marca Rio Preto Pescados, ok? Porque é muito mais saúde na sua mesa. Combinado? E ó, se você gostou dessa peruca, eu adorei, gente. Eu tô tão empolgada, tô desde manhã pensando na peruca. E eu gostei dessa aqui também. Eu queria ter colocado essa, a hora que eu cheguei aqui. Mas, falaram assim, Mira, vai ser muito radical a sua transformação. Vai ser muito loira, muito loira. Não vai combinar com o seu tom de pele. Então, preferiram que eu colocasse essa que eu estou agora. Poderia ter colocado esta afro também aqui, olha. Pra ficar irmã da Tati, repórter do SBT e você. Também show de bola, bem bacana também. Ou então um belo lenço como esse daqui do lado, que também tá usando muito. Mas quem entende mesmo do assunto é a Paula Oliveira, empresária, que tá aqui comigo e vai conversar e vai falar dessa brincadeira gostosa que eu tô levando aqui como é uma brincadeira, mas tem gente que leva muito a sério. Tudo bom, Paula? Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, querida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, tá? Eu adorei. Você gostou? Eu amei. Se eu fosse lá na sua loja, você ia me indicar essa daqui, ó. Deixa eu arrumar minha cabeça. Que legal. Com certeza. Eu creio que pra você ficaria uma vermelha, ficaria linda. Aí ia ficar bem, bem sexy. Nossa, assim, encaixada, maravilhosa. Uma mexada, assim, estilo meu cabelo também ia ficar muito bonita pra você. Aliás, com o seu rosto... Porque esse cabelão aí não é teu, não? Não é. Ah, não? Pera aí. Aí eu comprei, eu comprei, é meu, não é? Quando a gente compra, é nosso, não é? Mas o seu não é peruca? Não, o meu é aplique, né? Faixa com tic-tac. Aí no final do programa eu tiro uma pra mostrar. Ah, que legal. Faixa com tic-tac. Eu tô com três faixas. Nossa, mas é super natural. Ninguém fala que eu uso aplique. Todo mundo chega na loja e fala assim, ó, eu tô de aplique. Ah, mentira. Aí eu tiro e coloco pra pessoa acreditar que eu uso aplique mesmo. É, porque a minha, né, gente, aqui a gente colocou em um minutinho. Eu só coloquei mesmo pra fazer uma brincadeira aqui com você que tá em casa, pra gente realmente entrar no clima do programa, né? E você vê, é uma peruca sintética, né, ela não tá nem bem encaixada na minha cabeça. Eu tô com meu cabelo por baixo aqui, num coquinho, né? Ela só tá colocada por cima, ela tem uma redinha aqui dentro, né? Agora, esse tipo de peruca que eu estou aqui, que é uma peruca sintética, não é um cabelo humano. Quem que busca comprar uma peruca dessa? Olha, nós temos alguns públicos, né, que seria quem tá fazendo quimioterapia... Usa uma peruca sintética. Usa uma peruca sintética porque a durabilidade dela é mais ou menos de seis meses a um ano, dependendo da... dos cuidados, né? Tá. Eu vendo pra quem não gosta do cabelo e tem preguiça de ir no salão e gosta de acordar já arrumada, né? Que nem você, já coloca rapidinho, né? E vendo também pra aquelas mulheres desconfiadas, né? Que vão seguir os maridos. Ah, você tá brincando? Já vendi? Não, gente, para tudo. Vendi. Peruca pra disfarce? A moça era loira, comprou uma peruca assim, Chanel, estilo a sua, preta. Já pôs até o óculos no dia, já foi até assim, né, pronta. E ela falou, olha, eu tô comprando pra investigar meu marido. Eu falei, meu Deus do céu! Não é normal, mas eu já vendi também. Olha o bafão, gente. Mas muda muito mesmo, né? Eu não paro de me olhar no monitor que eu tô me achando tão estranho. Tem marido também que vai lá pra comprar pra mulher, né? Que tem uma mulher morena, de repente, que é uma mulher loira, né? Uma fantasiazinha de um... Básica. Básica, tá. Entendi. E, gente, agora eu fico maluca quando eu vejo nas revistas e tudo mais e falo, essa mulher tá com esse cabelão, meu Deus do céu, essa atriz, como é que pode ter esse cabelo na cintura, não sei o quê? E, às vezes, a gente se frustra porque fala, puxa, de uma hora pra outra, olha como cresceu o cabelo dessa fulana. E não é. É um aplique como o seu, é uma peruca e tudo mais. Então, a gente separou algumas fotos, gente, de famosas que estão usando peruca. Tá, pra mostrar pra você, vamos desvendar a beleza assim, olha, num passe de mágica, não é isso, Paula? É isso, Paula. Vamos mostrar, então. A Patrícia Abravanel, a nossa queridinha, né, aqui da casa. Olha só, quando aí ela tava totalmente transformada, né, ela tava imitando realmente... Uma peruca vermelha. Você pode ver que quando a pessoa usa uma peruca sem franja, ela tem que fazer uma maquiagem em cima pra não mostrar que é peruca, né? No seu caso, uma peruca com franja já disfarça bem mais, mas no caso dela, assim, com a maquiagem ficou muito bonita. Ficou, porque senão fica aparecendo a... Fica aparecendo. A testa. Essa aparece, ó. Aí ela tá de hebe. É, ela tá de hebe, eu achei o máximo. Você pode ver que nessa peruca já dá pra ver perfeitamente que é uma peruca. Exatamente. Por causa da divisão dela. Exatamente. Dá pra ver certinho, né, não tem jeito. Aí ela já tava se arrumando, né, pra personagem Frozen. Ficou muito bonita, né? Muito linda, muito linda. Então ali era já uma coisa mais caracterizada, né? Era uma coisa mais personagem. Mas com uma boa maquiagem fica muito bonita, também se soubesse maquiar, né? A Lady Gaga nessa foto, mamãe do céu, é uma peruca isso? Porque aquela raiz ali tá perfeita, né? Tá. Não parece que é uma peruca, mas... Olha o brilho daquele cabelo. Tá bem. É uma peruca sintética isso? Eu acho que é de cabelo. É de cabelo, né? Ah, é. É porque assim, tá muito bonita essa peruca. Tá bem parecida com a raiz dela, né? Então, hoje em dia também existe peruca que você pode colocar pra trás do cabelo. Então ela pode usar a franja dela e a peruca fica pra trás. Ah, é? Com encaixe, né? E você usa a peruca. Ela não vem aqui da raiz do topinho da cabeça, então? Ah, deve ser esse caso, então. Ah, e a Madonna, né? Gente, a Madonna pode usar a peruca que ela quiser. Pode. A peruca que ela quiser, que ela vai tá linda, maravilhosa todo dia, né? É, e é uma peruca com uma franjinha mais curta, né? Nossa, ela deve ter milhares de perucas, Madonna, né? Mas você vê que também ficou bem bacana, né? Essa franja. Bem curtinha, mas também ficou bacana. Muito bacana. A cara dela, né? É. A Beyoncé, gente, veja só. É, eu tenho muita procura na loja por essa peruca da Beyoncé. Tá brincando? É, porque ela tem tipo uma telinha, sabe? Que tem uma colinha própria pra ela, que gruda na pele, passa uma basezinha em cima e coloca. Por isso que você não fala que é peruca de jeito nenhum. Ah, eu acho a coisa mais linda, negro, usando peruca loira. Não, perfeito, né? É perfeito, é perfeito. A negra fica maravilhosa. Deixa até mais jovial, né? Muito linda. Vermelho, então, nem se fala, né? É, vermelho, né? Olha só. Carrochefe. E aí, são três perucas diferentes, é isso? É bem diferente. Ou é uma peruca só alisada, penteada, diferente? Não, porque o estilo dela é diferente também, você pode ver, né? Uma é mais cacheada, bem cacheada, a outra é ondulada e a outra lisa. São três perucas diferentes, né? Bem diferentes, mas assim, mesmo estilo, no tom de vermelho, né? Tá. Mas também você vê como muda, a mesma pessoa, né? Como muda. Sensacional, sensacional. Ah, essa é a diva, né? Ah, e a Katy Perry também, ela brinca à vontade com as perucas e ela pode. E, gente, olha como fica legal, né? Fica. Tudo bem que ela é a Katy Perry, né? É. Vai a gente sair com uma peruca dessa na rua ali, né? Fazer uma compra no centro de Rio Preto, que você vai ver o mico que você vai pagar. Com certeza. Mas pra elas fica tudo maravilhoso, né? Perfeito, ficou muito lindo. Agora, pra gente diferenciar bastante a peruca do mega hair, do alongamento. Mega hair e alongamento é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesma coisa, né? Quando a gente fala mega hair e alongamento, tá falando a mesma coisa. O mega hair, gente, que é isso que você tem. É isso que eu tenho. E como que a gente faz pra ter um mega hair tão perfeito assim, pra gente não ter essa divisão de cabelo? Porque tem alguns que você bate o olho de longe. Você já vê que é, né? Ó, assim, a pessoa tem que ter a consciência que se ela tem muito cabelo, ela tem que usar um tanto de cabelo que fique compatível com o cabelo dela, né? Não adianta a pessoa ter um monte de cabelo em cima, querer usar só um pouquinho de cabelo de baixo que todo mundo vai ver. Vai ficar aquela mochinha. E também tem o truque do corte, né? Porque você pode ter um corte chanel, que é aumentar seu cabelo, você vai ter que desfiar o seu cabelo pra ele encaixar com o aplique, né? Ou se não, você pode dar um truque, que nem eu dei aqui, de dar uma enrolada. Porque meu cabelo tá começando a crescer, então pra eu não ter que cortar ele, eu dou uma ondulada nas pontas. E o maior segredo de todos é cuidar. Hidratar, saber que é um cabelo morto, que precisa de cuidados, precisa de hidratação, né? Você fazendo tudo isso, você vai ter um cabelo muito bonito. Muito bom, né? E bem duradouro. Daqui a pouco a gente vai mostrar eles aqui pra você, tá bom? E vamos ver agora as famosas que usam o Mega Hair. Ah, não acredito que a Thaís usa. Esse é o mais procurado na loja. Mas como ela é tão cabeluda? Todo mundo chega na loja e fala assim, eu quero um cabelo igual o da Thaís Araújo. E a gente fala, ó, tem que pôr o tanto que ela põe, porque ela tá com um monte de cabelo aí, né? Puxa vida! Bastante mesmo. Então, é um cabelo na loja, assim, muito, muito procurado. Eu pensei que esse cabelo fosse só dela. Não, esse é aplique. E muita gente sabe. Olha lá, gente. Eu pensei que fosse dela. Essa me pegou, viu? A Suzana Vieira dá pra perceber. Ela é minha modelo. Sabe? Porque às vezes chega uma pessoa assim, que passou dos 40, 50 anos, e fica assim, ai, mas não fica feio um cabelo comprido? Eu falo, olha a Suzana Vieira. Ela com o aplique fica bem mais jovem do que sem o aplique, né? Ah, é. Então, eu até, ela é minha modelo sem saber. É, dá pra perceber porque é muito bonito, né? Ai, lindo, lindo. A Larissa Manoela, gente, ela causou um verdadeiro frisson, né? Entre as adolescentes aí, pela beleza dela e por esse cabelão até na cintura. Ela usa o que? A faixa? Será? Eu creio que sim, pelo tanto de cabelo que ela tem em cima, né? Porque normalmente, quando as pessoas têm um cabelo mais ralinho, elas usam outro método. Pode voltar um pouquinho, por gentileza, na Larissa Manoela? Voltar um pouquinho na Larissa, por favor. Bom, isso, por favor. Quando a pessoa tem um pouco... Você consegue ver que a raiz dela é um pouco mais fina, né? E depois ele vai ganhando um volume maior. Quando a pessoa tem um cabelo mais ralo, normalmente ela procura usar outros métodos pra não aparecer a faixa, porque eu vou te mostrar a faixa ali. Então, o cabelo, ele tem que esconder a faixa, né? E eu creio que no caso dela é faixa. E muitos adolescentes estão usando? Estão, porque eles estão fazendo muita química cedo, né? Os jovens, hoje em dia, estão começando muito cedo a fazer química, onde tá quebrando o cabelo e eles procuram um aplique. Puxa vida! Ok, obrigada. Pode passar. Giovanna Antonelli, cabeluda, cabeluda. Então, quer dizer que não é dela? Não é dela. Ahá! Não é dela. Bom, ela é linda de qualquer jeito, né? Sim. Mas o cabelo realmente realçou ainda mais a pele dela e ela usa aplique. Olha lá, gente, o truque. A Eliana também, gente. Maravilhosa. Todo mundo usa. Só eu que não uso, só eu que sou cabeluda natural, então? É, você viu? Vou começar a usar também. E a Eliana... Ela também usa, então? É, ela fez até no programa dela uma vez, ela colocou franja, né? Ela mostrou o aplique e ela é fã de aplique mesmo. Olha lá, gente, pois é, você viu quantas famosas usam. Então, às vezes, aquele cabelão que você vê, você fala assim, puxa, nunca vou ter um cabelão como esse. Junta um dinheirinho que você pode ter o seu cabelo, sim. Com certeza. Foi o que eu disse no programa dos carecas, né? Ou você tem, ou você não tem, ou você compra. É fácil. Exatamente, é bem fácil. Dá licença um pouquinho, querida. Eu vou ali de peruca e tudo fazer o merchan da Mares Calçados. Porque, gente, você pode comprar a sua peruquinha e você também pode economizar na hora de comprar os seus calçados. Porque é parada obrigatória na Mares Calçados, porque está acontecendo a mega liquidação anual. Momento certo para você renovar os seus calçados, porque, olha, está barato demais. Vamos conferir agora o recadinho que a Mares Calçados preparou para a gente. Mega liquidação anual Mares Calçados. Você não pode ficar fora dessa. O momento para renovar os seus calçados é agora. Isso mesmo. O que já era barato, ficou mais barato ainda. Na Mares Calçados, tem calçados a partir de R$ 19,99. Saltos a partir de R$ 49,99. E infantil, R$ 9,99. E muito mais. Mega liquidação anual Mares Calçados. É hora de renovar. Aproveite essas e muitas outras ofertas. Tem Mares Calçados em Biriguim, em Catanduva, em Fernandópolis, em Jales, Votuporanga e também aqui em São José do Rio Preto. E também não deixe de curtir as redes sociais da Mares no Facebook e também no Instagram. Lá você confere essas e muitas outras ofertas. É a mega liquidação anual parada obrigatória na Mares Calçados. Aproveita porque os descontos estão incríveis. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta para mostrar para você as perucas e também as faixinhas. Os prendedores, tudo direitinho. Como é que funciona e como é que você tem que cuidar do Mega Hair se você já tem ou se você está pensando em adquirir o seu. Combinado? A gente já volta. Não se assuste, a Mira está loira, mas é só hoje. Daqui a pouquinho eu já tiro essa linda peruca porque a pauta do SBT e você de hoje são as perucas e também os alongamentos. Então por que não ficar loira por uma horinha, né? Você gostou? Eu também gostei. Mas eu gosto também quando a gente tem aquela pausa no dia, aquela pausa para relaxar, para bater um papinho e para tomar um cafezinho. E por que não? Gledson, vou fazer aqui o Merchan Vulcão de Minas hoje de peruca, especialmente para você, para sua esposa e para todo mundo que é apaixonado por esse café maravilhoso. E gente, eu não estou falando de qualquer café não. Vulcão de Minas é um café 100% arábica, produto das terras vulcânicas de Poços de Caldas. É um café gourmet artesanal que começou a sua produção em 1928. A sua colheita é 100% manual. Os grãozinhos são selecionados e maduros, com baixa acidez. Você pode escolher, tem as cápsulas assim, olha, que são compatíveis com o Anespresso ou o café gourmet torrado e moído. Ele está posicionado dentro dos principais resorts em Olímpia, com boutiques próprias, aconchegantes e são os produtos das terras vulcânicas de Poços de Caldas, como eu te falei. Além disso, eles já têm a formatação para a franquia, que é muito bacana e bem interessante para você que pensa em abrir o seu próprio negócio. Então faz o seguinte, olha, você encontra todas as informações sobre o café e também sobre como ser um franqueado acessando cafévulcãodeminas.com. Ou melhor ainda, se você quiser essa informação rapidinho, envia um WhatsApp agora no 17991797068. Pensou no café? Aquele gourmet com espuminha, aquele cheirinho delicioso? Está aqui na sua mão. Aproveite e conheça porque vale muito a pena, ok? Agora a gente vai até lá na bancada para conhecer as faixinhas, o mega ré, como será que funciona? Olha só quanta alternativa que a gente tem nos dias de hoje para ficar cabeluda, não é isso, Paula? Exatamente. E para bater o cabelo onde você quiser, gente. Isso que é o mais legal. Já pensou um cabelo lindo? Esse aqui é natural? Como é que é? Esse é uma peruca de cabelo natural, está vendo? Cabelo humano, gente. Cabelo humano mesmo, essa daqui também. Essa daqui também é cabelo humano? É cabelo humano. Você está brincando. As tuas, olha lá. Lindas, né? Olha lá, que linda. Tá, agora me explica como é que é esse negócio do alongamento. Tá, olha só. Eu tenho, para quem quer colocar na queratina, que é esse aqui, ó. Que é um bastãozinho. A pessoa compra um cabelo assim, solto. Cabelo de verdade? Esse cabelo aqui tem um metro, tá? Eu trouxe para vocês verem, tá? Gente! É um cabelão. Olha isso. Aí a pessoa pega uma colinha aqui, põe uma colinha ali e cola no cabelo. Caraca! Tanto assim, ó, como assim também, ó, tá vendo? Aí ela vai num profissional para fazer isso, né? Isso. Aí é o profissional que faz. Não vai fazer isso em casa, hein, galera? Não. Pelo de Deus. Aí, olha, tem a faixinha. Vai acabar com o seu cabelo. A faixinha que ela é assim, ó, tá vendo? Que você pode costurar com essa agulhinha aqui, ó. Olha que legal que é a faixinha, gente. Essa é... Esse é o alongamento? É. Essa é a faixa que você pode colocar com agulha, que a pessoa costura o cabelo como ela aplique. Tá. Então você também vai num profissional, óbvio, e ele vai costurar essa faixinha bem pertinho da sua raiz. É isso? Isso. E isso aqui vai ficar quanto tempo, né? Conforme o crescimento do cabelo da pessoa. Vai mais ou menos entre dois meses, dois meses e meio, a pessoa depois tem que subir a faixa, porque cresce o cabelo, ela desce junto. E lava? Lava normal. Normal? Normal. E essa faixinha fica grudada na cabeça tranquila, numa boa? É, ela costura bem rente o couro da cabeça pra poder durar mais tempo. Que bacana, hein? Agora, gente, uma coisa que eu achei fundamental, que a gente tava conversando de manhã, eu ia colocar esse aplique aqui, ó. Essa faixinha aqui hoje, né? Inclusive, eu fiz até um suspense no Face, falando que você ia pôr o cabelo. Esse aqui ia ser o meu aplique de hoje, né? Eu ia colocar o aplique e ia colocar a peruca pra vocês verem pra gente fazer essa brincadeira de hoje. Então, só pra você ter uma ideia, né, que agora meu cabelo tá preso. Mas esse aplique aqui, pra mim, é que eu tô com a blusa preta. Esse aplique aqui, pra mim, ó, ele ficou super escuro, né? Mesmo meu cabelo sendo castanho escuro, não é, Paula? Ele ficou muito mais escuro que o meu cabelo. Então, eu acho que é uma observação bacana pra gente falar pra quem tá em casa, observar muito o tom do cabelo, não é, Paula? Com certeza. Hoje em dia tem as luzes que você faz, né? Tem ombre hair, tem californiana. Então, é bem legal você ver o tom do seu cabelo. E na hora que você for escolher um cabelo, você colocar antes, verificar se é o tom que você quer e se combina com o seu cabelo. Com o tom de pele, com o tom de pele também. Não adianta sair comprando aí, e depois você, na hora que você puser, vai ficar horrível, gente. Vai ficar feio demais. E tem o tic tac. O tic tac eu vou mostrar pra vocês, eu tô usando um. Eu vou tirar uma faixinha pra vocês verem, ó. Tic tac. Ai, não acredito que é assim. É assim. Olha. Tá vendo? Fácil assim. Nossa! Super fácil. Que monte! Gente, o que é que eu uso? Eu uso três faixas, aí eu acabei de tirar uma, porque às vezes eu não quero fazer luzes aqui em cima. Ai, que lindo! Aí eu jogo ele bem aqui em cima pra parecer que eu tô mais loira. Mulher, mas é igualzinho o seu cabelo. Olha aqui o tic tac. Tá vendo? Mas esse aqui é muito mais prático do que a agulhinha, né, Paula? Você não precisa ir num salão, em casa mesmo você coloca. Menina, você vai e ó, só aperta aqui, tá vendo? Ó. Super fácil. Pra você ver, engancha no seu cabelo e ó. Aperta o cabelo. Apertou, grudou e já. Nossa! Tá pronta pra arrasar. Aqui ó, cadê o seu cabelo natural? Meu cabelo é esse aqui, ó. Esse aqui é o cabelo natural dela, gente, ó. Só pra pôr aqui pertinho. E olha aqui o cabelo. É idêntico. É idêntico. Por isso que é importante a pessoa escolher bem a cor que vai colocar. E deixa eu te perguntar uma coisa, faixa de preço, você pode me dizer em torno de quanto custa mais ou menos uma faixinha dessa de cabelo natural? Como esse que tá na minha mão que eu achei divino. Lindo, né? O cabelo depende muito do que a pessoa escolher. Tem cabelos mais cheios, cabelos mais finos. Eu creio que tem a partir de 300 reais, 400, tem de 200 também, que é aquelas mais fininhas, menores. Esse aqui é uns 400 reais? Ah, esse chega sim. É, porque com luzes assim, né, gente? Porque às vezes também você pode comprar um escuro e o salão fazer o tom pra você. Ah, tem mais isso. Tem mais isso. Eu posso comprar... E fica mais barato ainda. Por exemplo, gostei desse cabelo aqui, mas ele é muito pretão pra mim. Eu posso levar no salão e fazer com que ele chegue na cor do meu tom? É, depende. Se ele não tiver a cor preta, porque a cor preta não sai. Sim, sim, sim. Se for um tom de castanho, você pode fazer umas luzes também e fica bem bonito. Tá, e o que mais que você trouxe aqui pra mostrar pra gente? Aí eu trouxe o removedor, né, que ele tira a queratina na hora que você vai fazer a manutenção. E eu trouxe a fita, que é pra quem usa prótese. A pessoa que usa prótese, ela costura aqui do lado, quando a pessoa tem um pouquinho de cabelo do lado. E aqui em cima ela usa essa fita. Uma fita adesiva. Isso, que cola dos dois lados. Tá. Entendeu? Então depois ela só troga quando for lavar. E esse um desse daqui dura muito tempo. Aham. E fica bem bacana também. E aqui as presilhinhas. Do tic-tac. Do tic-taczinho, que você pode pôr. E tem o microlink também, que tem gente que põe a faixa com o microlink. O que é o microlink? O microlink são umas argolinhas que você coloca no final pra apertar ela pra ficar mais firme. Que também é usado. Mas se você perguntar hoje, o que mais vende é a faixa. É, porque eu achei o seguinte, a faixa é muito prática. Você viu ela tirando aqui, né? Antes do programa a gente colocou essa preta aqui em mim. Gente, é questão de segundos. Questão de segundos você coloca. Então acho que quem já tá acostumado em casa, tá falando pra mim, puxa Mira, você descobriu o Brasil agora. Tá mostrando essas faixas. Mas não é, gente. Tem muita gente que não conhece. Eu não tô acostumada a usar. Eu nunca usei um alongamento. E eu não sabia que era tão simples assim. Pra mim a gente teria que ir num cabeleireiro, teria que fazer um processo um pouco mais delicado, como essa faixa aqui, que é a faixa de costurar. De costurar. Então quer dizer, tanto a peruca quanto as faixinhas... A peruca vende mais com a faixinha ou não? Não. A peruca é mais pra quem tá fazendo um tratamento de quimioterapia e não tem condições de usar a faixa. Isso. Porque não tem nenhum cabelo. Porque não tem como usar a faixa, né? Mas depois ela tem a vantagem de tirar o cabelo da faixa, depois que acabar o tratamento, e usar o próprio cabelo da peruca. E ó, todo mundo fala que a peruca esquenta, tudo e tal. Eu tô numa boa aqui, viu? Não esquece. Porque ela tem uns furinhos, né? Então ela é bem tranquila. Ai, que da hora, né? Tô me achando tão esquisito, pela verdade. Esquisito assim, fica diferente, né? Fica bem diferente. É, gente. Que susto assim. Legal, Paula. Beleza. Então obrigada por enquanto. Eu vou até ali fazer mais um e-show e a gente já continua o nosso bate-papo, viu? Mas eu adorei. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, né? É show de bola. E gente, olha, se você sonha em construir uma carreira médica de sucesso, a gente sabe que não é fácil. Não é verdade? É muito estudo que vem pela frente. Precisa começar escolhendo uma instituição de ensino de excelente qualidade pra ficar do seu lado durante toda essa batalha. Então vá para a Unifev. Veja só. No Centro Universitário de Votuporanga, você encontra diversos laboratórios específicos e equipados com o que há de mais moderno no mercado. Corpo docente formado por médicos e professores titulados. Além de estágios na área, por meio de convênios com a Santa Casa e toda a rede municipal de saúde. E gente, o vestibular de medicina é aplicado pela VUNESP. A prova será no dia 4 de junho em Votuporanga e também em São Paulo. As inscrições estão abertas pelo site unifev.edu.br e vão até o dia 12 de maio. Medicina é na Unifev. E informações pelo telefone 17 3405-9990. 17 3405-9990. Ok? Um rápido intervalo e a gente volta já já. E o SP Cup já é sucesso, gente, em Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. E é claro, está cada vez melhor, né? Nessa semana, traz para vocês R$ 6 mil no primeiro prêmio, um Fiat Mobi no segundo prêmio, outro Fiat Mobi no terceiro prêmio e no quarto e grande prêmio, um Jeep Compes Sport. E ainda mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1 mil cada. Para você concorrer é fácil, basta comprar esse certificado de contribuição que custa só R$ 10 e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece domingo, dia 26, ao vivo, aqui no SBT, às 9 horas da manhã. Então não perca tempo e volte mais sortudo para casa, comprando ainda hoje o seu certificado de contribuição por apenas R$ 10. E boa sorte para você com o SP Cup. Aproveite, gente. Gostou da minha peruca? Ai, não consegui ler seu WhatsApp hoje porque o programa foi assim, ó. Fiquei tão empolgada com a peruca. Ai, meu Deus. Querida, obrigada por você ter vindo, viu? Eu sei que tem uma super equipe por trás de você lá no Paraíso dos Cabelos, não é isso? Verdade, olha. E eu quero agradecer você primeiramente. Você é muito linda, muito fofa. Amei conhecer você de coração. Obrigada, amor. Eu também. Já te adicionei no Facebook, sou sua amiga já. Queria agradecer a sua produção, que foi muito amorosa comigo. Pode agradecer. E agradecer aos meus clientes da Loja Paraíso dos Cabelos, agradecer aos meus seguidores do Facebook, Paulo Oliveira. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E agradecer muito a Deus, porque eu jamais esperava estar num programa de televisão. E Deus foi muito carinhoso comigo. E eu só tenho que louvar e engrandecer o nome dele sempre, viu? E muito, muito obrigada. Sabe o que é isso? É merecimento, filha. Ai, lindeza. É, é merecimento. A gente não faz nada nessa vida sem merecer. Não é verdade? Enquanto isso, eu vou trocando a minha peruquinha. Você de casa fica com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Por você ter ficado aqui com a gente, aguentado as minhas palhaçadas. E agora eu vou acabar assim, ó. Ai, que linda. Uhul! Curti essa também. Olha só. Olha que show, gente. Que começo. A beleza. Essa é pra você de casa, que me aguenta todo dia, uma hora por dia, ó. Beijo grande pra você. Eu vou botar um monte de foto lá no Instagram hoje. Uma com cada peruca aqui. Depois você vai lá e curte. Eu vou botar todo mundo aqui de peruca. Ai, que delícia. Tá bem legal, né? Um beijo, gente. Muito obrigada, tá? Fica com Deus. Um ótimo final de semana pra você. Se divirta aí, ok? Segunda-feira tem mais SBT e você. Tchau. Beijo, meu amor. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti